Rapaziada, eu acabei de ver Flamengo e Grêmio, e eu tô recebendo um monte de mensagem, né, grupo de membros e tudo mais, grupo de amigos, debatendo sobre o jogo e debatendo sobre quem é capaz de derrotar o Flamengo. E eu acho que a gente tem três jogos muito simbólicos, até agora, né, porque eu acho que um confronto muito importante pra gente medir a força desse Flamengo vai ser contra o Botafogo e vocês vão entender porque eu tô falando do Flamengo. Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque, 1x1, mas foi um empate onde, no final das contas, foi uma derrota, quando o Flamengo tinha de Arrascaeta e Everton Ribeiro, que eu acho que são os caras desse time, e o Flamengo amassou o Palmeiras no segundo tempo, não foi qualquer amasso, foi um grande amasso. Flamengo 2x0 Atlético e Flamengo 2x0 Grêmio, também foi outro amasso do Flamengo. Se a gente for levar em consideração o seguinte critério, confrontos contra o Flamengo, que pra mim, na minha humilde opinião, é o melhor time do futebol brasileiro, o Atlético, ele desponta como, talvez, a segunda força do futebol brasileiro. Porque quando eu digo segunda força, eu entendo que o Palmeiras possa vir a ter um time melhor que o nosso, eu entendo que o ataque do Rony e Arthur pode ser melhor que o nosso, mas eu acho que são mais fatores. Eu acho que quando eu chego e boto o Atlético como o segundo clube do futebol brasileiro, eu tô falando de mentalidade, eu tô falando de Arena da Baixada, eu tô falando de poder de competitividade, eu tô falando da capacidade de entrar num jogo como poucos clubes têm. O nível de concentração do Atlético naquele jogo, onde ele conseguiu empurrar o Flamengo pra trás e criou centenas de oportunidades, ele só mostra que o Atlético, ele é uma pedra no sapato do Flamengo. O Flamengo passou, o Flamengo se classificou como fez temporada passada, mas o Atlético é uma pedra no sapato. Mas precisa melhorar. Mas precisa melhorar. Se a gente tivesse passado do Flamengo, talvez eu estivesse aqui fazendo outro discurso. Ser a segunda força do campeonato do futebol brasileiro hoje, e eu acho que o Atlético é, mas acho que ao mesmo tempo isso é muito cíclico. Por exemplo, Fluminense já foi o melhor futebol do Brasil, a gente já teve momentos até melhores do Botafogo. Eu boto o Botafogo talvez como a segunda força, porque o campeonato brasileiro é muito forte, mas o Atlético ali como terceira, e eu tô falando mais especificamente sobre mata-mata e vocês vão entender. O Atlético precisa melhorar. E eu acho que o Atlético, ele sabe que ele precisa melhorar. Eu acho que o Atlético, ele sabe que ele perdeu tempo com o Filipão e Turra, eu acho que o Atlético, ele sabe que melhorou com o Wesley Carvalho, e eu acho que o Atlético ele tá usando o campeonato brasileiro de maneira muito acertada pra melhorar e pra tentar competir na Libertadores. porque o meu sentimento, desde que o Wesley chegou, é de confiança, tá? O meu sentimento, desde que o Wesley chegou, é que é um Atlético com capacidade de conquistar coisas grandes na temporada. Eu acho que faltava esse técnico pra deixar o nosso time mais coletivo, eu acho que faltava esse técnico pra potencializar mais os jogadores, pra entender mais como os jogadores, eles se sentem confortáveis e entregar ao time um modelo de jogo que potencializasse os caras, então acho isso tudo fundamental, acho que o Wesley conseguiu potencializar eles. Mas eu ainda acho que faltam alguns ajustes, defensivos, ofensivos, e assim, por exemplo, nos últimos dois jogos, que é o recorte que, por exemplo, a gente tem pós-Copa do Brasil, contra o Bahia, acho que foi um dos jogos que o Atlético mais conseguiu dominar. E dominar o Bahia, pra muitos, pode ser algo fácil, mas não é. O Bahia fez uma partidaça contra o Corinthians, o Bahia dificultou contra o Flamengo, o Bahia ganhou do Palmeiras, o Bahia fez grandes jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil, o Bahia tá na parte de baixo da tabela, mas não é condizente com o que o Bahia vem atuando. E o Atlético, ele fez o Bahia ser esse clube que briga pra não cair jogando contra ele. Porque o Atlético dominou. O Atlético soube pegar a bola, gerar de um lado, gerar de outro, encontrar soluções ofensivas, botar a bola pro Vitor Roque fazer gol, ter o seu meio campo chegando pra criar, Vitor Bueno participando de gol, o Eric fazendo gol, a defesa mais segura, o jogo sem tomar gol, que é muito importante. Então assim, é o tipo de jogo que pode parecer banal, pode parecer uma vitória natural no Campeonato Brasileiro, mas é uma vitória que você leva confiança, é uma vitória que você passa um recado pra sua defesa, pô, baliza zero aqui, tem alguma coisa acontecendo, é uma vitória que começa a ter o esquível como esse terceiro zagueiro mais fixo, e parece que é um grande acerto do Wesley encontrar o esquível como esse zagueiro, deixando Canob e Christian revezando como ala, é um jogo que você tenta recuperar um pouco da moral do Kelvin. Então, cada jogo de Campeonato Brasileiro, ele vai ter uma importância muito grande na construção desse Atlético nas Copas. O que acontecia nas últimas temporadas? Era um Atlético só das Copas. Então assim, era um Atlético que ao mesmo tempo era muito competitivo, mas era um Atlético que acabava sendo previsível e tinha muita pouca inspiração porque tinha muita pouca bagagem tática, tinha muita pouca bagagem técnica. Então o que que acabava virando? Pô, o Atlético que enfrentou Libertar, Estudiantes e Palmeiras, óbvio que cada jogo te exige alguma coisa, mas era basicamente o mesmo. Era basicamente o mesmo time que dependia muito do nível de competitividade e do brilho individual de cada jogador. O Campeonato Brasileiro, ele não auxiliou na construção pra que esse Atlético chegasse numa final de Libertadores. Até porque, a partir do momento que a gente perde, a gente ganha do Palmeiras e chega na final da Libertadores, o que que acontece com o Atlético? Rui. O Atlético vira um grande pó. Sabe? Então assim, pensando, quanto àqueles jogos, se a gente tivesse um trabalho melhor de um treinador, mas quanto àqueles jogos contra a Bahia, contra a América, contra a Cuiabá, eles não poderiam ser um cenário melhor pra potencializar a gente pensando na final da Libertadores e a gente chegar mais preparado pra enfrentar o Flamengo. Porque eu acho que o desafio hoje é basicamente o mesmo. Se o Atlético conseguir passar das oitavas, que eu acho que é um jogo mais acessível, e conseguir passar das quartas, cair a escama pedreira, o Atlético vai pegar o Flamengo de novo, provavelmente, não tem muito segredo. E não adianta a gente pegar o Flamengo de novo na semifinal com o discurso, ah, somos a segunda força do futebol brasileiro. Nenhum clube compete contra o Flamengo igual a gente. Se eles chegarem e se classificarem de novo. Então o trabalho, ele tem que ser sempre voltado ao Atlético. Ele tem sempre que ser voltado aos objetivos do Atlético. Mas existe um Flamengo na frente dos objetivos do Atlético. E existindo um Flamengo na frente dos objetivos do Atlético, que a gente também tem que focar em como ganhar deles. Aí você vai me perguntar, Thiago, como ganhar no Flamengo? Hoje eu não sei. Queria saber. Se eu pudesse ter essa resposta, com certeza eu teria passado a comissão técnica do Atlético de alguma forma. Mas eu não sei. Mas eu acho que a gente tem que melhorar defensivamente. Acho que a gente tem que melhorar ofensivamente. A quantidade de gols que a gente perdeu é um grande alerta. É um grande alerta. Gente, pô, quando vai enfrentar um time do nível do Flamengo, a gente já pode perder aquela quantidade de chances. Ah, mas o Matheus Cunha não fez nenhuma grande defesa. Cara, é só pegar o jogo do Atlético contra o Flamengo, o jogo do Flamengo contra o Grêmio, e ver que o Atlético ganhou muito mais, pô. Não é nenhum grande mistério. E acho que o Atlético está no processo de construção de um time maço, cara. Acho que o Atlético está no processo de construção de um time maço. Eu acho que ele controla muito bem as áreas com o Roque e com o Bento. Eu acho que as duas áreas têm um jogador específico. E essas duas áreas estão extremamente bem servidas. Eu acho que a Zaga, ela está no processo de acertar. Já são dois jogos sem tomar gol, mas principalmente a entrada do Esquivel. No lado esquerdo me empolga. Você tem o Thiago sendo esse cara quase que indiscutível no centro da Zaga. E você tem o Kaká podendo entrar e acho que pode ajudar. Você tem um meio campo muito forte, cara. Muito forte com o Fernandinho, com o Eric, com o Bueno. Você tem a chegada do Vidal, você tem a chegada do Zappelli. Canobio, puta, extremamente competitivo. O Christian no nível, cara, altíssimo. Então, assim... A gente vai ter que parar o Flamengo de alguma maneira. Como eu não sei. A gente vai ter que parar o Flamengo de alguma maneira. E acho que é crescendo no Campeonato Brasileiro para chegar ainda mais forte, se Deus quiser, nessa semifinal de Libertadores. Falam que o futebol brasileiro não tem um bicho papão, mas com um faturamento de quase um bilhão e meio, dois bilhões, é impossível. E é um Flamengo que tem defeitos, tá? É um Flamengo que tem defeitos, mas quando ele está concentrado ali na Copa, é foda. É foda. Assim, pega o jogo do Grêmio contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e você vai ver um Flamengo. Pega o jogo do Atlético contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e você vai ver outro Flamengo. E pega esse time em Copa, crescente é significativo. Então é muito difícil para outros clubes esse confronto direto, sabe? Muito difícil mesmo.